Fala galera, aqui é o Avot e bem-vindos a mais um vídeo de Silly Walks, o joguinho que você é um alimento e precisa atravessar a cozinha pra salvar os teus amiguinhos frutas. E seguinte, no último vídeo a gente tava jogando com o senhor Batata Madeirão e a gente chegou no segundo mapa, que é o mapa da cozinha suja. E agora seria a sétima fase do joguinho Madeirão no segundo mapa. Mas antes disso, eu quero mudar o meu personagem. Joguei bastante já com a nossa Batata Madeirona e agora eu quero jogar, deixa eu ver, eu tenho 530 cubinhos de açúcar. Caraca velho, dá pra comprar tudo? Vou comprar um mais massa aqui, olha esse pizza, o pizza é massa hein. Cara, eu vou comprar o senhor Pizza Madeirão, comprei ele, bora clicar pra usar e vamos jogar a sétima fase. Só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e não se esqueça que o link do jogo tá na descrição, bora jogar. Beleza, missões, resgate teus amigos, seque o quarto e ache esse pirulito maneirão. Vamos jogar com a nossa pit-sona, foi lá. Como toda missão, eu tenho que salvar os amiguinhos frutas que tão do outro lado da cozinha. Foi lá, começou. E pra quem não assistiu o primeiro vídeo, clique aqui nesse card que tá aparecendo na descrição. Toda vez que você quiser andar, você tem que ir tocando na tela do celular e ir andando, velho. Mas não é fácil, é difícil pra caramba. Caraca mano, tá, a pia transbordou e tá enchendo de água. E pelo jeito eu vou ter que chegar naquele registro e fechar o registro pra gente não morrer afogado. Se eu passar o dedo no celular, ele vai dando um bug aí. Nossa, bugou. Fui salvo, velho. Ó, usa o dash e vai rapidão. Pega os cubinhos. Esses cubinhos servem pra gente comprar mais skins madeironas. E vamos seguindo, cuidado, com esses martelos. Vai, 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 vai. Nossa, consegui. Quase que eu morri. Peguei o cubinho, boa. Vamos seguindo. Lembrando que a gente tem que achar o doce, cara. Eu não sei onde que tá aquele doce. Aquele pirulito pra completar a missão. Bateu e foi. Foi, 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 foi. Ui, não, velho. Vamos usar um cubo pra voltar novamente que eu não quero começar tudo de novo. Cuidado. Agora acelerou, acelerou, acelerou. Sai dali. Caraca, velho, que pizza engraçada. Peguei o cubo, vamos indo. Mano, tá enchendo. Caraca, tá enchendo a cozinha, tem que ser rápido. Consegui chegar no registro. Vou fechar ele. E fechou a torneira. E agora eu não vou mais morrer afogada. Caraca, mano, mas agora eu tenho que passar pelas facas. Nossa, vou morrer. Nossa, por muito pouco. Acelera, acelera, acelera. Boa. Acelera, vai, 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 vai. Rápido, rápido. Rápido. Boa demais, beleza. Eu devo estar na metade da fase. E vamos seguindo. Sempre que quando der, a gente usa o dash pra ir mais rápido. Só não pode bater na panela. Foi, foi, foi. Papel higiênico. Sai daqui papel higiênico. Não é papel higiênico, né? Papel de boca. E dá o dash. Só que eu tenho que acertar o dash, cara. Beleza, eu consegui secar o quarto. Ah, não, velho. Não pode cair. Vou ter que usar mais 20. Tá, pelo jeito aqui, eu tenho que usar o dash pra atravessar ou atravessa aqui do lado. Vou atravessar aqui do lado mesmo. Bem de boinha. Com cuidado pra não cair. Boa. Nossa, mas eu não achei o doce. Será que tava o doce, velho? Eu não achei. Devia estar em algum canto que eu não procurei. Tá, o único objetivo que faltou foi achar o doce. Na próxima partida, a gente procura melhor. Vamos lá, bora pra próxima fase. Que seria a fase 8. E vamos continuar com a pizza, que ela é bem maneirona. Objetivos. Resgate os amigos. Derrote o forninho elétrico. Como que eu vou derrotar o forninho elétrico? E ache novamente o doce. Vamos achar o doce, pelo menos. E derrotar aí o nosso forno elétrico. E resgatar as uvinhas. Foi lá, começou. Cara, vamos tentar achar o doce dessa vez, velho. Não posso deixar as missão. Olha lá. Olha o forninho elétrico. Criou vida. Que que é isso? Ah, eu tenho que ir lá e desligar ele pra conseguir derrotá-lo. Vamos seguindo. Caraca, velho. Não dá pra passar. Ah, se você tá gostando desse joguinho madeirão. Não se esqueça que o link dele tá na descrição, o nome dele e o link pra você achar ele e jogar. Ele tá disponível para celulares Android e iOS. Caraca, velho. É uma torradeira e tá tacando pão em mim. Cuidado. Como assim? Vou começar de novo. Não. Vou começar de novo. Caraca, eu não posso levar a pãozada que eu morro. Tô lascado, velho. A torradeira fica jogando pão em mim. Eu tenho que desligar ela. Eu preciso ser muito rápido. Foi, 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 foi. Cuidado. Rapido, rápido, rápido. Meu Deus, cara. Que isso? Como que eu consegui defender? Caraca, velho. Lascou, lascou demais. É difícil. Nossa, é difícil. Será que eu tenho que vir pra cá? Ah, mano. Como assim? Vamos gastar um cubinho. Não, não posso perder. Caraca, cara. É difícil. Tá. Quando ele tacar o pão, eu tenho que tá me movimentando. Achei o doce. Morri! Achei o doce e morri. Não. Vou gastar 20 cubos de novo, cara. Não, mano. Última vez. Não vou gastar mais cubo, não. Se eu morrer, acabou, velho. Caraca, eu tenho que ser muito rápido. Vai, vai, vai. Quando ele jogar o coiso. Não, cara. Que difícil. Já sei como que eu vou passar essa fase, velho. Quando ele tacar o pão, eu tenho que dar o dash na mesma hora. Consegui. Será que é isso? Nossa, mas eu vou ter que achar o doce, cara. A última vez que eu tento achar o doce. Meu Deus. Temos que fazer difícil, velho. Não, cara. Que difícil. Vamos direto, vamos direto, vamos direto. Mano. Eu vou só usando o dash. Joga o pão logo, cara. Não, não, não. Não jogou, beleza. Vou jogar de novo. Eu dou outro dash. Jogou. Agora vem correndo. Cara, eu acho que o segredo é esse. Eu tenho que ficar... Atrás aqui das panelas, das coisas. Ah, tá. Aqui, pelo jeito, ele não consegue me atingir. Acho que agora eu vou conseguir. Mas eu não peguei nada. Não, cara. Essa fase é muito difícil. Não tem como fazer a missão, não. Vem de boinha. Cuidado pra não ser acertado pelo pão. Caraca, velho. Gastei uma sem açúcar, mais ou menos. Pra conseguir chegar até a tomada, velho. Não vou nem dar o dash pra não arriscar. Caraca, que difícil chegar até aqui. Tirei a tomada. Ela desligou e se lascou. E se agora eu voltar? Eu vou voltar. Agora eu vou voltar. Pegar o doce. Pra completar a missão total. Até eu descobrir que eu tinha que ficar atrás das panelas, das coisas. Senão não ia dar certo. Eu perdi umas quatro vidas e um cem cubinho de açúcar. Achei o pirulito. Agora a gente vai voltar. E a gente vai chegar até as frutas. Que dó, cara. O nosso amiguinho aqui, torradeira. Tá dormindo. Fase completa. Consegui resgatar as frutas. Consegui todas as missões, cara. Tive que voltar a fase inteira pra conseguir as missões. E agora, bora para a próxima fase. Quero trocar de skin, cara. Vamos achar uma skin maneirona. Não tem mais grana, porque perdi tudo nessa fase. Fase difícil. Mas eu quero jogar com um hot dog. Porque, mano, ele é um dos mais maneirões. Bora para a fase 9. Resgate os amigos. Acho que eu tenho que desligar aqui um aspirador de pó. Ganhar dele. E coletar 5 cubinhos de açúcar. Foi lá. Bora para mais uma fase. Cara, espero que essa fase não seja tão difícil. Igual essa outra que a gente passou, cara. Que fase difícil. Começou. Vamos começar dando um dash aqui. E agora eu estou sem medo, né? Passar aqui por cima do relógio. Rapidão. Pegar o cupim de açúcar. Boa. Vamos fazer essa fase no tempo mais rápido possível. Meu Deus, ele vai aparecer um aspirador de pó. Então, só esperando e esquecendo dele. Caraca, e agora o que eu vou ter que fazer? O que eu faço para destruir ele, velho? Caraca, eu tenho que ser muito rápido, velho. Nossa, cara. Meu Deus, cara. Tem que ser muito rápido, muito rápido, muito rápido. Nossa, ele está cada vez mais rápido, velho. Usa o dash e vou cair. Meu Deus, quase que vou cair. Meu Deus. Corre, 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 corre. Cara, sorte que tem o dash. Consegui. Consegui. Não, não, não. Ele está voltando. Meu Deus. Ai, vou cair. Não cair, não cair. Será que ele vai dar um jeito de passar? Agora, velho. Meu Deus, ele está tentando vir para cá. Ele é esperto. Isso, aspirador de pó. Mas ele não é tão difícil. Ela quase caiu. Mano, conta aquela torradeira, cara. A torradeira me surpreendeu. Então, bem de boinha. Chegar nas frutas. E vencer mais uma partida boa demais. Mas, galera, não se esqueça de deixar muito, mas muito like no vídeo. Se você... Ué. Mas o que eu tinha que fazer se eu não conseguir eliminar ele? Será que eu tinha que ter dado um dash nele? Agora eu não vou voltar mais não, velho. Galera, deixa muito like no vídeo. Porque a gente chegou na última fase do mundo 2. Essa fase aqui, maneirona. Quero escolher outra skin. Vamos jogar? Mano, essa gameplay vai ser com o Sr. Pepe. Que é o Sr. Pizza. Abre o portão. Ache a chave. E colete 9 açúcar. Então, essa fase vai ser bem difícil. Porque tem 9 açúcar, cara. É grande demais. Olha só. Tem um linguição ali. Tem um potinho de cookies. E tem eu. Começou. Começou com o dash. Vamos o mais rápido possível. Lembrando que a gente precisa achar a chave. Boa. Destruiu o potinho de cookies. Passando bem de boa. Com cuidado aqui para não cair. O que aconteceu? Olha essa... Meu Deus, as facas. O que eu tenho que fazer? Mataram o linguiça. E agora? Nossa, velho. Calma aí que eu preciso pegar as açúcar. Boa. Consegui. Nossa, tem mais. Mataram o Sr. Linguiça, velho. Coitado. Martelo. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, até a décima fase, comenta embaixo nos comentários. Senhor Pizza. Porque eu estou jogando com o Sr. Pizza. Comente aí que eu vou dar um super like no teu comentário. E vou ver que você é um super inscrito maneirão. Caraca, velho. Olha o rolo, cara. Se eu passar ali e ele me eliminar, eu tenho que voltar e começar tudo de novo. Nossa, mas será que a chave está lá naquele potinho de cookie? Rápido, rápido. Não vai cair. Nossa, quase que eu caí. Quase que eu caí com o Sr. Pizza, velho. Aqui tem que estar a chave. Achei a chave. Boa demais, velho. Olha a chave em cima da minha mão, velho. Que engraçado. Galera, não posso cair. Se eu cair, tem que voltar tudo de novo. Nossa, vai, 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 vai. Boa. Agora eu tenho que passar pela bandeja novamente. Chegar lá no portão. Abrir o portão. E ganhar mais esse mundo. Quando ele voltar, eu vou rapidão. Nossa. Não cai, não cai, não cai. Caraca, cair no final é a pior coisa do mundo. Vamos lá, meu Sr. Pizza. Então desce e coloca a chave. Abre o portão. Nossa. Abre o portão. Mas eu não consegui colocar nove açúcares, velho. Onde que estava esse açúcar que eu não vi? Mas beleza, boa demais. Consegui. Olha o chefão. Vamos contra o chefão? Vamos lá. Elimina o chefão. Parece que é um liquidificador. Ache o pirulito. E quebre quatro garrafas. Ou elimina as garrafas. Ah, não, velho. Como que aconteceu essa fase? Vamos lá. Cara, eu acho que estou sentindo que eu vou perder um monte de cubo de açúcar nessa fase, velho. Lembrando que eu tenho que eliminar o chefão. Que é o liquidificador. Meu Deus, cara. Tá. Nossa, caiu. Estou preso. Tá, beleza. Eu vou quebrar as garrafas aqui, como pediu. Quebrei uma. E chegou o chefão. Como que eu faço para eliminar ele? Será que eu tenho que dar um dash? Ah, cara. Eu acho que eu já sei. Calma, acho que eu já sei, cara. Eu tenho que derrubar. Nossa, vai, 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 vai. Eu tenho que derrubar todas as garrafas. Vai, 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 vai. Eu tenho que derrubar todas as garrafas. E agora, velho? O que que eu faço? Caraca, mano. Já sei. Será que eu tenho que derrubar o piso? Errei, não, cara. Ah, eu tenho que acertar quando ele passa ali. Não, corre, 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 corre. Tá, agora eu entendi. Eu tenho que fazer ele vir para cá, beleza. Caraca, é difícil. Ele tem que ficar... Ah, não, não, não. Não estou vendo. Não, eu não estava vendo, velho. Vou ter que usar mais um cubo. Vai, 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 vai. Ai, caraca, velho. Consegui. Não. Não deu, mano. Ah, vou cair. Vamos gastar mais cubo, velho. Ah, não, cara. Que fase difícil. Ah, não, mano. Perdi. Vamos ter que começar tudo de novo a fase. Tá, eu vou derrubar. Derruba aqui. Agora, vamos lá derrubar outra garrafa. Agora, vai aparecer o senhor liquidificador. Quebrei. Vai, 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 vai eliminar. Consegui. Porra. Não, mano. Tem outro. Vamos assim, tem outro, cara. Quantos que é? Acabou. Acabou. Pelo amor de Deus, tem que acabar. Não, tem mais um. É difícil pra caramba essa fase, velho. Derruba, ganhei. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Boa, consegui, velho. Que difícil. Consegui eliminar. Ah, não. Tem mais coisa. Ah, eu tenho que salvar os frutinhos ali. Salvei os frutinhos. Eliminei o chefão. Cara, mas não achei o pirulito. Onde que tava esse pirulito que eu não vi? Galera, seguinte. Cheguei no terceiro mundo, fase 12. Mas eu vou deixar pro outro vídeo. Então, se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Me sigam nas redes sociais. Aquele abraço. Valeu e tchau.